Será que as comidas que aparecem em propagandas por aí são de verdade? Sabe aquela propaganda daquela pizza de mussarela que a pessoa puxa assim ó e que vem aquele queijo? Será que aquilo lá é queijo de verdade ou é queijo de mentira? Será que quando você vê por aí uma propaganda assim de um belo bife saindo fumacinha, será que ele tá quente mesmo ou será que é tudo uma montagem? Com certeza você já viu por aí algum desses vídeos que mostram um bastidor de filmagens de propagandas de comida e que tentam te convencer que um monte de coisa por aí é de mentira. Que tem alface que é de plástico, que tem queijo que é mentira, que tem bife que é sola de sapato. E aí, será que as propagandas que aparecem comidas, tem comidas de verdade ou aquilo lá é de mentira? Olá, eu sou o João Branco e esse aqui é o meu canal no YouTube, onde eu venho pra te falar de bastidores e segredos do mundo do marketing pra te ensinar a fazer um marketing que funciona. Se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários o que você tá achando, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Eu quero te contar aqui um pouco de como funciona esse mercado. Você sabe que eu já trabalhei lá no McDonald's por vários anos e eu já vi um monte de gravações assim acontecer. A verdade é que eu sei que tem um monte de marcas por aí, um monte de empresas por aí que fazem nas suas gravações coisas montadas pra comunicar pra você uma coisa que pareça mais bonita. O Mac, eu tenho certeza, usa ingredientes de verdade nas suas propagandas. Mas eu sei que tem um monte, um monte de empresas por aí que usa ali um arroz que não é arroz de verdade. Usa ali um espaguete que não é espaguete de verdade. Você sabia que existe até mesmo uma profissão de estilista de comida, de design de alimentos pra que você tenha lá no seu set de gravação, ali no seu ambiente de filmagem, uma pessoa contratada apenas pra garantir que aquela foto vai ficar bonitona e perfeita. É assim que eles acabam conseguindo fazer aquela gotinha de molho escorrendo no lugar certo. Aquela calda, sabe aquela calda de chocolate que te dá uma água na boca? É verdade que nós temos algo dentro de nós que quando vê uma comida muito apetitosa, desperta um desejo na gente. Lembra quando você viu aquela propaganda assim, de uma bebida e tem aquela pessoa suada, no calor, que pega uma garrafa bem geladinha e vira e faz... Isso desperta uma coisa em nós. A mesma coisa quando você vê uma comida muito bonita, quando você vê uma picanha sendo fatiada, quando você vê assim um prato com uma fumacinha saindo, quando você vê alguém comendo muito gostoso. Tudo isso tem capacidade de gerar na gente um desejo. E quem vende alimentos sabe disso. E quer explorar todos os recursos que uma propaganda consegue entregar. Um vídeo, vamos usar o vídeo. Se é só o som, vamos usar o som. Se tem só uma imagem estática, vamos colocar a melhor foto ali. Vamos usar o melhor possível pra tentar causar um bom marketing, uma boa impressão, gerar um bom desejo naquela pessoa. Mas, João, vamos direto ao ponto. As comidas que eu vejo nas propagandas por aí, são de verdade ou não são? Em vários lugares, sim, eles usam a comida de verdade. Sim, eles pegam a comida real, colocam no seu melhor ângulo. Então você vai ter uma costelinha de porco que você quer mostrar, você escolhe a melhor costelinha que tem ali no restaurante, você passa o molho de verdade daquela costelinha e filma no seu melhor ângulo. Esses designers, esses estilistas de comida escolhem a melhor luz e eles separam ali o ossinho e eles fazem uma fumacinha, que nem sempre é uma fumacinha porque está quente mesmo. Pode ser uma fumacinha que está ali no seu cenário cenográfica, mas às vezes é a própria costelinha que está muito quente mesmo. E colocam uma comida de verdade sendo mostrada pra você ali. Já tem outras empresas, outros negócios, outras marcas, que preferem colocar coisas que são montadas. Puxa, tem ali, João, eu vi que tinha um filé de frango ali na campanha, depois eu fui perceber que era um isopor. Eu fui perceber que aquilo lá não era, era feito de resina, era feito de plástico, era feito de massa. E por que eles fazem isso? Porque com isso eles conseguem tirar a sua melhor foto, com isso eles conseguem fazer algo que vai te dar, talvez, despertar um desejo ainda maior. Mas, João, isso aí vai lá pro cardápio, isso aí vai lá pro outdoor, isso aí depois vai ser usado pra me mostrar o que eles estão vendendo. Eles podem fazer isso? O que eles não podem fazer? Restaurantes não podem criar em você uma expectativa errada, de que, olha, é isso aqui que eu vou te entregar, e depois você receber uma coisa totalmente frustrante. Agora, existe sim, muita licença poética por aí, se você está mostrando algo que depois, quando você recebe, você não fica frustrado. Agora, o que está acontecendo? E vocês sabem que eu tenho aqui o meu livro, né? Desmarketize-se! Existe uma clara tendência, gente, de uma desmarketização acontecendo aí no mercado. Eu vejo cada vez mais consumidoras e consumidores que são mais exigentes, que questionam a empresa. Fala, viu, eu vi que você tem aqui uma moqueca aqui no cardápio, e na foto ela aparece com oito camarões. Mas chegou aqui pra mim uma versão só com seis camarões. E os questionamentos vão muito além de se isso é uma coisa montada ou não. Se isso é uma coisa de borracha ou de verdade. Os questionamentos pegam lá no fundo da autenticidade. Você está se mostrando pra mim como você verdadeiramente é? Ou você está colocando aqui uma coisa cheia de maquiagem? Uma coisa mentirosa? Uma coisa fictícia? Vejo uma clara tendência de que uma nova geração de clientes chega ao mercado mais ligado em marcas que são mais verdadeiras, que são mais autênticas. A verdade é que você é você quando você está de pijama. Você também é você quando você está de smoking. Você também é você quando você está de vestido longo e salto alto. E você também é você quando você está com aquela roupa furada, deitada em casa. É óbvio que você não vai mostrar somente a sua pior versão todos os dias pra todo mundo. Mas até mesmo as influenciadoras mais seguidas do mundo, até mesmo as marcas de cosméticos, até mesmo os produtos de beleza, entenderam que nos seus desfiles de moda, nas suas propagandas, nos seus posts, os engajamentos têm crescido quando elas se mostram também nos seus dias não tão bons. O que eu estou querendo dizer com isso é que o perfeito atrai, mas o imperfeito conecta. Essa é uma frase da pesquisadora Brené Brown, que se aplica muito bem aqui. Como você está se mostrando para os seus clientes? Se você for usar sempre uma versão perfeita, sem defeito nenhum, imaculada, e se mostrar assim todos os dias, tem grande chance de que com o passar dos anos, você comece a ser considerada como um chato, uma chata. O risco de você falar que você tirou um zero na prova um dia, é muito menor do que o risco de você se tornar aquela pessoa chata, que só fala das notas 10 que tira. Tá entendendo? Então ache qual é o seu balanço de autenticidade. Faça movimentos graduais. Comece a se mostrar um pouco mais como você é. Veja quantos restaurantes por aí já estão adotando nos seus posts, nas suas redes sociais, cenas dos seus produtos muito mais reais, sendo consumidos por pessoas reais. Porque sabem dessa tendência, que certamente chegará até mesmo ao outdoor e ao cardápio em breve. Entenda o seu cliente. Aí está o X da questão. Não gere uma expectativa frustrada, não minta, não exagere, não mostre ser quem você não é, e também não mostre ser apenas a sua melhor versão. Mostre ser você o tempo todo. Essa é a dica de hoje. Espero que você goste. Se inscreve aqui no canal, compartilha aí com seus amigos que trabalham com comida. Pergunta pra ele, viu? E no seu aí? É de verdade ou é de mentira? Quero saber. Valeu pessoal, até a próxima.